Professor, essa semana o oficial russo, ele falou que a entrada da Ucrânia na OTAN pode levar a uma terceira guerra mundial, algo que não é de interesse da OTAN, como a gente tem acompanhado, né, essa entrada da Ucrânia escalando esse conflito. No seu artigo dessa semana, você disse que essa guerra está ficando cada vez mais séria, né, quanto mais vai passando o tempo, a gente acha que as coisas estão indo para um caminho ali de final, mas, segundo seu artigo, está ficando cada vez mais séria, a gente viu a explosão ali da ponte da Crimeia, deixando os fluxos bastante furiosos ali, interrompendo uma ponte importante ali de passagem para eles. A gente observou também essa retórica crescer porque tem envolvimento de Belarus também, mais ativamente na guerra, criando novas fontes de conflito e, mesmo com os equipamentos ali da OTAN, deve também afetar a capacidade da Ucrânia à Rússia, reduzindo ali essa capacidade de avanço dos russos na Ucrânia. Você acredita que, assim como você citou o Armageddon ali, né, que Biden falou que pode, pode, ele se compara, pode estar para acontecer uma armagedon, se fala muito ali de uma guerra nuclear, você acredita que esse conflito, a partir de agora, está se escalando ali para uma agressão maior, pode sim se tornar, inclusive você termina seu artigo dizendo ali, qualquer um dos atores nesse cenário é prenúncio de um inverno nuclear. Então, veja, Isa, nessa situação toda, você tem que saber o seguinte, né, quando você deixa um animal aquado, você não sabe como ele vai reagir. Até o momento, o presidente Putin não fez aí, não entregou nada daquilo que ele falou que ia fazer, ou que poderia fazer, graças aos céus, né. Ainda bem que não foi feito isso, porque isso seria extremamente prejudicial para ele mesmo, dentro do próprio contexto russo, como na Ucrânia e até mesmo o resto da Europa. Então, por uma inteligência aí, por um sangue frio, o Putin não apertou o botão até hoje, como se esperava, e muitos acreditavam, e até muitos esperavam que ele fizesse nesse processo todo. Mas a realidade é de que ele não fez, e isso dá aí um pouco mais de tranquilidade. Mas o problema é que, quanto mais se aperta o cerco, e veja, aqui novamente sempre cabe dizer, a ação russa foi equivocada, você foi contraia aos princípios do direito internacional, tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que, infelizmente, nós vivemos num mundo em que existem países que querem exercer ali as suas esferas de influência. E, como eu digo sempre, se o México decidisse fazer uma aliança militar com a China, ou como Cuba tentou fazer com a Rússia, com a União Soviética no passado, obviamente que os dois Estados Unidos não permitiriam que isso acontecesse. E você vê também a campanha, hoje em dia, que se nota, se criando na América Latina, uma percepção negativa com relação aos investimentos chineses na região, porque justamente se entendia que a América Latina era um quintal ali dos Estados Unidos. Então, acuar-se aí o presidente Putin nesse momento, parece, em relação ao que eu tenho, é uma estratégia muito complicada, porque justamente os russos podem apertar aquele botão famoso de querer realmente que a situação escalone de uma maneira como não se havia pensado antes. Você vê agora, com a entrada de Belarus, você vai ter aí dois frontes de guerra, e isso mais ou menos enfraquece um pouco da estratégia ucraniana, que está entrada numa região só contra os russos, então você tem essa coisa. E um advento que aconteceu nos últimos dias também, é que os russos estão utilizando a tecnologia de drones, escabicazes, que vem do Irã. Eles estão utilizando esses drones justamente porque é muito mais barato que fazer mísseis, e que conseguem, acredite ou não, com uma tecnologia mais simples, editar aí o monitoramento anti-mísseis que os Estados Unidos forneceram para a Ucrania. Então você vai vendo que a guerra vai atingindo pontos civis, como nunca tinha acontecido antes, e vai piorando. Então esse que é o problema. A Cuou, nós vamos ter um problema mais grave, justamente porque a guerra tenderá a ser muito mais letal do que tem sido até o momento.